... ... ... Deixa a Silvia em paz É uma senhora octagenária Os seios estão Batendo no umbigo Deixa ela em paz É, é, é É, é, é Vou te ver O carpeiro do universo inteiro eu sou O carpeiro do universo inteiro eu sou Não sei por que eu nasci Pra querer ajudar Pra querer consertar O que não pode ser Eu nasci, eu nasci para isso Eu nasci para o renguizo De tanto querer O carpeiro do universo inteiro eu sou O carpeiro do universo inteiro eu sou Eu estou sempre Pensando em aparar o cabelo de alguém Estou sempre pensando em mudar a direção do bem A noite está no meu quarto Eu não quero não quero parar Eu não quero avanar O carpeiro do teste Eu não quero avanar-se Na minha terra Eu não quero avanar o cabelo de alguém Drake Nova na guitarra O meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é a guitarra Mas eu não sei porque eu nasci Pra querer agitar Pra querer consertar Porque não pode ser Eu não sei, nasci para isso Eu nasci para o endito de tanto querer Capiteiro do universo inteiro de pessoas Capiteiro do universo inteiro Eu sou carpinteiro Capiteiro do universo inteiro Eu sei assim E no final Eu sou carpinteiro Eu sou carpinteiro de mim